A segunda temporada de A Casa do Dragão continua a primeira Suspeitei desde o princípio E a primeira tem um lance muito interessante no finalzinho dela, que é tipo assim Agora o pau vai comer, entendeu? Agora vai dar guerra Porque o que aconteceu foi o seguinte A treta da família, do lado dos verdes lá com a Egon Toda a turma que supostamente era o rei por direito E do outro lado a Rhaenyra falando Não, 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 rainha sou eu Então assim, a gente achou que essa segunda temporada ia ter batalha pra c**** Porque é mais ou menos a impressão que dá no final da primeira Né, Gude? Então, aquele olhar da Rhaenyra no episódio 10 É tipo assim, cara, agora eu quero comer o c**** Pode falar palavrão aqui? Pode! Palavrãozinho, mas pouca vergonha, baixaria Melhor não, né? Isto é a maior putaria Não, tô perdendo, perdendo, perdendo Não, tava esperando essa, né? Não, a Rhaenyra termina a primeira temporada com o olhar que vai matar todo mundo Ela chega no primeiro episódio Cara, eu quero o Emon de Targaryen Mas aí uma coisa que me decepcionou Eu até comentei no meu revido do episódio 8 É que tipo assim, ah, ela quer começar a guerra Ela quer se vingar Mas em toda oportunidade ela fica adiando, 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 adiando Assim, sabe? Até a própria série, os próprios personagens Tem aquela cena do Corlys Tem aquela cena do Jace, tem aquela cena do Amissário Todo mundo fala Cara, teu pai te botou nessa bomba Você não tem que pensar Ai, mas pessoas vão morrer Mas se você não fizer nada Pessoas vão morrer de qualquer jeito Como o Emon de tá matando ali A seus aliados, tá ligado? Ai, tu tá vacilando, né, irmão? Então acho que faltou isso Faltou a Rhaenyra mesmo Assim, vá logo pra guerra e mata a gente Acho que isso que eu senti falta Nessa segunda temporada Especialmente no finale Que foi uma decepção como um todo, né? Não foi um episódio ruim Mas como o final deixou a desejar Só uma coisa, Léo A primeira temporada termina falando Agora o pau vai comer Como é que termina a segunda temporada, não? Agora o pau vai comer Vou deixar a minha opinião aqui, tá? Começando pela Rhaenyra Que eu acho que sintetiza bem O que foi a temporada como um todo Ela termina a primeira Falando que vai rolar essa guerra Ela passa a segunda temporada inteira Pensando e refletindo sobre Ah, será que a gente não deve Fazer isso aqui de uma maneira pacífica? Será que precisamos mesmo ir para a guerra? E cara, ela passa oito episódios de uma série Com essa mesma reflexão E ela vai e volta Vai um pouquinho e volta Mais um pouquinho e tal E a gente termina o oitavo episódio Quando finalmente ela diz que vai ir para a guerra Mas ela ainda se questiona Então para mim, cara, é muito doido isso Essa temporada Assim como aconteceu com The Boys recentemente Parece que a gente assistiu oito episódios De uma coisa que foi só preparação Sabe? Foram oito episódios de preparação para algo Preparação, preparação, preparação E não aconteceu nada A gente passou oito episódios Sem nada efetivamente acontecer Porque a gente não tinha só a Rhaenyra A gente tinha também, por exemplo, o Corlys Ele passou oito episódios Indo no pier ver o barco E dando pequenas palavrinhas com os filhos dele Oito episódios desse malandro indo lá E falando Este barco, você é um excelente primeiro marujo Próximo episódio Nossa, mas você é um excelente primeiro marujo Eu vou inclusive te promover Agora você é capitão Outro episódio Você era capitão? Agora eu vou te promover mais ainda Você é todo barco Que isso, velho? Foram oito episódios disso, cara Muito Chato Assim, por falar em coisa que não desenvolve Aí eu vou ter que logo trazer Vou ter que tirar o elefante da sala Para trazer alguma coisa que me chateou bastante Porque eu sou muito fã do personagem Daemon Lá da primeira temporada e tal Eu já acho que ele mandava muito bem Era o melhor personagem, assim Para mim era o Daemon fácil Ele era maluco da cabeça O Daemon é o Homelander de A Casa do Dragão, será? Não, não, não Eu acho que é o Weimuth Se eu for comparar, está mais para o Weimuth É, eu acho que é mais um tapa-olho lá, né Mas assim, de popularidade Para mim pode ser que seja o Daemon Isso na primeira temporada, né Porque na segunda Ele foi para Harrenhal Putz, pau mole, né Para chamar o exército E aí, meu amigo Que que aconteceu? Triste o que fizeram com esses caras, velho O que que tu achou do arco dele? Cara, eu acho que em oito episódios Eles poderiam ter resolvido Aquele arco dele ali em dois Sei lá, tipo Se estendeu demais Era o cara surtando Em uns seis episódios É aquela Eu vou sintetizar O que que eu sinto Que é essa temporada rapidinho Tipo, eu vi muita gente falando Na internet, de modo geral Em relação à primeira e essa segunda Pessoas que leram os livros E etc Que a primeira Eu gosto pra caramba Da primeira temporada A gente tava falando aqui Pra mim é um nove de dez Assim, fácil A primeira Eu acho foda Acontece muita coisa Enfim, é emocionante Só que assim, meus amigos Show business É um grande cassino, né A HBO tinha que apostar Todas as fichas ali Na primeira temporada Pra captar a galera Pra impressionar a galera E eu vi muita gente reclamando Que inclusive A primeira temporada Ela é corrida um pouco demais Que tipo assim Acontece muita coisa E de fato acontece Não acho tão corrida assim Mas acontece muita coisa E a segunda temporada Ela é antítese da primeira Ela não acontece praticamente nada E por isso que a gente Tá aqui reclamando Sentindo esse baque Então eu penso assim Pô, eles poderiam ter segurado Algumas coisinhas da primeira temporada E jogado Pra essa segunda temporada Pra ela ter um temperinho a mais Entendeu? Não sei como eles fariam isso Mas se a galera Que leu os livros e tal Falou que a primeira Foi um pouco corrida Acho que dava pra eles Equilibrarem algumas coisas Da primeira aqui E não ficar esse Mormassmo Esse marasmo Mas é isso A terceira temporada Não é possível Que não vai ter O pau quebrando Pra valer Senão aí eu desisto No segundo Terceiro episódio Da terceira Sem dúvidas Tu falou Lucas Tipo Poderia jogar algumas coisas Da primeira pra segunda Mas eu acho que não Porque o cenário da segunda Tipo assim A história acontece Depois da morte do Viserys Se a primeira temporada Acaba Por exemplo Na morte do Viserys Naquele oitavo episódio Acho que o sentimento Como um todo Que a gente tá sentindo agora Com a segunda Seria com a primeira Então eu acho que A única coisa que a segunda Poderia ter feito É ter andado um pouco Mais a história Sabe? Tipo Não ficar prometendo Olha Daqui a três dias O Emond vai embora Você vai lá Olha Daqui a três dias Vai ter o confronto lá Porque tipo O problema Cara Desse episódio final Não foi que Ele foi como um todo Um episódio ruim Eu não achei ruim Eu achei ele bem escrito Em alguns momentos Tem diálogos bons Bem dirigido Mas o problema é Ele foi um final ruim Porra Porque O Goodfone é um trailer Esse último episódio Exatamente Foi um trailer Climático né Tipo Se esse episódio Cara Foi-se o sétimo Tipo Caraca O sétimo Aí você acaba o episódio Caraca O episódio que vem Promete Pô Vai ser do cacete Mas o episódio que vem Só vai sair daqui a dois anos Então acho que isso Que der aquela broxada Eu sabe E eu fiquei sabendo Tá Vou ter que até confirmar Com o meu especialista No universo de Gelo e Fogo Good Nerd Mas eu fiquei sabendo Que a ideia inicial Era terminar Essa temporada Com dez episódios também E de fato O nono episódio Seria o episódio da batalha E aí o décimo As consequências da batalha Mas aí o pessoal Achou que ia ficar muito caro E falou Vamos pegar esses dois episódios aqui E vamos jogar lá Para o início da terceira temporada É verdade isso? Então vai tomar no meio do c... É isso Vai tomar no meio do c... Um ano e meio mais ou menos Não, mas peraí A batalha Vocês estão me dizendo Eu não sei Mas a batalha vai durar um episódio É isso? Tipo Acabou Assim Um episódio Vai ser já o primeiro Segundo da próxima temporada? Em média um e dois Porque assim Não é que a batalha no livro Ela é muito grande Mas em poucas páginas Acontece tanta coisa Que a série deve incrementar Deve colocar alguns detalhes Então eu acho que vai ser O primeiro e o segundo episódio Sabe? Tipo O primeiro episódio Vai ter a batalha em si Aí o segundo Vai ter o desfecho O finalzinho da batalha As consequências E assim por diante Sabe? Pô Mas isso é muito broxa Os caras iam colocar isso Como o final da segunda temporada Tipo A reta final Realmente a batalha e tal E aí os caras cortam isso Pra botar na terceira Pô Daí a segunda temporada Fica com esse gosto De que não aconteceu Absolutamente nada, né? Ah Morreu a véia do dragão Beleza Morreu a véia do dragão Mas tirando isso O que que aconteceu, velho? Porra nenhuma É porque assim Ah Teve uma outra coisa Que aconteceu Teve uma coisa Que aconteceu Que me deixou desnorteado Enquanto eu assisti essa série Que foram Os dragões Escolhendo de maneira Aleatória Alguns mandadores O dragão Ele tava na caverna dele Ele tava lá Há uns 27 anos Dormindo E comendo Aposentado Aposentadaço Naquele dia Dois dragões saíram da caverna E pensaram assim Quer saber Eu vou pegar o primeiro vagabundo Que encontrar na rua E ele vai ser meu montador Aí o dragão achou lá O filho do Orlis Que tava no barco Falando com o outro filho Foi o que ele fez a temporada inteira Ele deu um rolê Na praia Ele deu uma corredinha, né? O Ulf O sei lá Eu quem Ô Respeito com o Ulf Tá? Respeito com o Ulf Ele tem uma fanbase muito forte Não, não Mas o Ulf é maneiro Não, o Ulf eu entendo Mas o Ulf é maneiro, cara Ah, maneiríssimo O Vermito era ali Queimando todo mundo Aí ele Tipo, xingando o dragão Aí o dragão Aí tu veio Gostei Gostei Vem ser meu amigo Foi maneiro Isso foi foda pra gente A cena maneiríssima Porra, maneiro Porra, maneiro Maneiro Agora assim, ó Quem é Rio? Quem é esse cara? Não teve uma construção pra isso, né? Exatamente Teve uma construção Você vê desde o primeiro episódio Ele ali pedindo dinheiro Pra poder fazer o medardo Aí depois Aí depois você vê a filha dele Teve, cara Cara, essa temporada Teve janela o suficiente Pra eles terem trabalhado Um pouco mais Esses personagens Beleza Ele aparecia aqui e ali Mas eram aparições Muito whatever, cara Eram umas aparições Muito bróxicas Nossa, de verdade Mas aí, pô Você pensa do lado Da espectador Você que não conhece a história Você vai ver Muito foco Nesse personagem Então imagina Você vê antes De isso acontecer Antes dele ter um dragão Se a série focar muito nele Pô, fica muito óbvio Esse personagem vai ser importante Não brinca, Good Nerd Todo mundo nem entender, pô Não brinca Que quando a Rhaenyra Chamou um monte de cabelo branco lá Esses dois Que tiveram um mínimo De aprofundamento Vão ser os montadores de dragão Não brinca comigo, Good Nerd É, já dava pra atacar Mas aí, a partir de agora Eles vão ser mais desenvolvidos Não, mas aí, então desenvolvia antes Já que vai... Mas então, cara Mas se entregar de bandeja Aquilo seria importante Já entregaram o Good Nerd Eu já sabia que esses dois caras Iam montar um dragão Quando a Rhaenyra chamou Um meio gato pingado de gente 20 pessoas E tinha só dois Que foram trabalhados Era óbvio que esses dois Ia seriam escolhidos, né, pô? Aquele que é mais canalha Eu esqueci o nome dele Uff, Uff, Uff Respeito com Uff Uff, Uff, sei lá Enfim, Uff Cara, ele poderia Tipo assim Ele tá se mostrando Um grande canalha, certo? Sim Essa canalice dele Dava pra eles terem Trabalhado ela um pouco melhor Saca? Entendeu? Porque assim Ele era um cara Muito na dele Ali quando ele tava no boteco Tomando todas com a galera Tipo assim Eu não senti muito Essa canalice dele Saca? Tipo, eles poderiam Ter trabalhado um pouco mais Essa personalidade É o Saca Pagodinho, né, mano? Ele ficava lá no bar Ganhava a bebida dos outros Pronto Contrava uma piada Ele fala Não, ele deixava a vida Levar ele E num dia A vida levou um dragão Até ele, cara Olha que loucura Aí agora E essa cena Da Asa Prata com Uff Assim Quem sabe da história Dá pra fazer uma conexão Agora quem não sabe Deve ter ficado, pô Meio Whatever Sabe o que eu acho Muito foda Da primeira temporada? Pra mim a primeira temporada É excelente, tá? Excelente Muito boa Eu não sei nada Da história A base Dessa parada E eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero ler livro nenhum Não quero Eu não quero financiar Bloqueio o Good Nerd Eu não quero financiar Aquele velho Eu não quero financiar Aquele velho que tá Olha, ele tá se preparando Pra morrer sem terminar os livros dele E eu não vou ajudar ele Isso aí não, tá? Ele é um dragão aposentado, né? Tipo, ele tá na caverna dele Tem mais dois pra fazer Mais dois ainda ele não fez Não tem trabalho ruim, senhora Ruim é ter que trabalhar E aí a primeira temporada Ela se basta Eu não preciso saber O que tá acontecendo No material base Eu não tenho nenhuma reclamação Ao que talvez tenha acontecido Não tenha acontecido Ninguém precisa me justificar O fato do fulano ter feito Não sei o que E o ciclano ter feito Não sei o que Essa temporada aqui Cara, a única maneira de defender ela É se tu tiver várias Mas várias desses escudos Que tu traz do livro Porque não tem Ela é indefensável Tem coisas aqui Que são muito mal executadas Sabe? E é impressionante Porque essa série Ela tem tudo pra ser excelente A gente brincou no início aqui Que o Miguel tá com uma armadura e tal Bicho, o figurino dessa série É absurdo É absurdo Como é que pode Essa daqui é a única produção do cinema Que consegue fazer Do cinema, da TV, enfim Que consegue fazer armaduras Que são, cara Maneiríssimas E ao mesmo tempo Parece funcionar Tipo, elas não são Umas armaduras toscas e tal As armaduras do Damon Porra, cara Que figurino é esse? Coisa de louco E a Jopa da Raniro também Porra As roupas da Raniro são lindas No oitavo episódio Ela aqui com um dragão Aqui no ombro Porra, que delícia A última armadura do Damon Eu paguei muito pau, velho Nossa, é muito foda É um hype-punt É antes que eu tô assistindo A armadura, entendeu? Só que toda essa excelência Que a série poderia alcançar Pra mim Nessa temporada Ela não alcançou Em nenhum momento, cara Nem no momento mais Uau dela Pra mim Ela foi inferior A primeira Em todos os aspectos Assim Ó, o que que eu acho Sobre isso aí? O Léo falou Produção Produção é pica, tá ligado? Tu olha e tu vê O dinheiro na tela Tá ligado? É tipo, os cenários É o CGI É o uniforme Cara, o visual Dessa série A gente pode reclamar De tudo, tá? Mas o visual É bonito, cara Cara, aquela cena Que o Damon Entra lá em Harrenhal Pô, aquilo é muito bonito O castelo É muito bem construído A direção é legal também O problema Tá no texto, cara A narrativa Que realmente Pra mim Peca demais Em pegar arcos Que eu já tinha entendido Sobre alguns personagens E não ir pra frente Vamos pegar o Damon, né? O Damon na primeira temporada Era o cara que queria poder O cara que queria ser rei Aí tinha a desavença Com o irmão dele Era um cara meu rebelde Aí ele se acalmava Segunda temporada Puta, mas eu ainda podia ser rei Beleza, pode trabalhar isso de novo Uma recaída, né? Todo mundo bebe Às vezes pode dar uma recaída Só que daí o que que eles fazem? Eles fazem toda a segunda temporada Do Damon Ser ele em Harrenhal Tendo pesadelo Vendo coisas Que a gente já sabe sobre ele Ah, o cara que Não teve ali o amor O cara que quer aprovação O cara que quer ter poder Mas não sabe ter poder Aí ele faz todo esse aprendizado No último episódio No oitavo episódio Ele meio que bate no peito E fala assim Mas eu vou ser rei Tô nem aí Vou ser rei Pra daí sim Ele tem uma visão Que faz um Tipo um fast forward De tudo que vai acontecer Em Game of Thrones Aí com essa visão Ele fala assim Não, não, não Eu não sou capaz de ser rei não Porra É Vai tomar no O que ele aprendeu então? Era ele A visão Ele podia ter chegado em Harrenhal E ter aprendido isso na visão No primeiro episódio A visão que vai ensinar pra ele Não é o aprendizado pessoal Faz a visão logo Eu acho ruim Que o Damon Ficou uma temporada inteira Nessa jornada E O personagem Não saiu de lugar nenhum Pra ir pra outro Entendeu? Ele segue exatamente Na mesma Talvez Eles poderiam pelo menos Ter aproveitado Essa side quest Porque esse cara Tá vivendo uma side quest Realmente parece que ele tá ali Só pra aparecer na série E tal Eles podiam ter aproveitado isso Pra talvez mostrar Ele se envolvendo mais Com esse exército Que ele tá formando É, exatamente Talvez até trabalhar Uma ideia De que o cara Provavelmente Tava rolando uma mudança Na personalidade dele E tal Pra que quando chegasse Aquele momento Em que ele mata O malandro Que ajudou ele Que aquilo lá Tivesse mais impacto Entendeu? Porque pra mim Foi uma coisa muito jogada Ele tava lá Tal, tal Aí apareceu um cara Duas vezes Que nem o Ulf Ele falou assim Ô, eu vou te ajudar Beleza Ele apareceu em outro episódio Ô, tô indo lá Resolver o negócio E aí passou o tempo Resolvi Resolvi E daí o Damon Mata o cara E a gente entende Que ele tem um propósito Maior e tal Mas eu acho que as coisas Por conta de uma escrita Muito deficitária Eu acho que elas Não tem o impacto Que deveriam ter Entendeu? É, pra mim O grande problema Dessa temporada É a falta de impacto Porque a primeira Tem várias cenas Impactantes, tá ligado? Tem lá Sei lá O Damon Naquela batalha da Como é que é? Steps? Como é que é a tradução disso aí? É, degraus Ah, dos degraus lá Batalha dos degraus Aí depois tem, sei lá O Viserys Atravessando a sala do rei Tem depois lá O dragão Vhager Comendo o filho da Da Rhaenyra Tem vários momentos Muito marcantes Agora nessa segunda temporada Tipo assim Quando eu paro pra pensar Eu lembro do que? Pô, eu vou lembrar Talvez da veia caindo? E eu não sei Teve lá o negócio A morte do menino Lá no início, né? Eu achei maneiro também Que foi aliviado, né? Talvez Hã? Foi aliviado essa cena aí, né? É bem pior no livro É, não Eu acho que eles poderiam ter pesado um pouquinho na mão Você sabe o que que acontece? A gente tá Não é muito legal O Miguel até falou Essa coisa de ser arquiteto de obra pronta Né? A obra tá ali E os caras fizeram e tal Mas o problema é Quando você tem uma base Um livro Eu sei que a adaptação A adaptação pode ser diferente Só que assim É um livro que é quase uma Wikipédia, né? Não é um livro Bonitinho Cheio de detalhe Então Quando você enxerga Que existe um potencial Enorme ali Que eles não aproveitaram Que eles não souberam Equilibrar muito bem Essa cena do berço aí Foi Tipo assim Ah É impactante Se você usar a imaginação Do que aconteceu Mas eles perderam um pouco A oportunidade de deixar Uma cena mais Melodramática A impressão que eu tenho Dessa segunda temporada É Os momentos que não precisam ser Tão melodramáticos Eles pesam a mão Com o próprio Damon A gente vai ficar nessa Nessa Enfim Eu ia falar punheta Mas não pode falar Fala punheta Punheta Fala punheta Ele gosta E essa cena por exemplo Dos bebês lá Dos caras entrando Cara Não tem metade do drama Que você espera De uma cena desse tipo Saca Então falta um pouco equilíbrio Essa cena inclusive Me fez lembrar De quando Lá em Game of Thrones O Bram É jogado de cima da torre E acaba perdendo O movimento das pernas Que é uma situação Que na minha visão É relativamente parecida Porque a cena também Não teve uma grande preparação Foi muito início da série E tal Mas o impacto dela Era muito maior Do que o impacto Desse início de temporada Aqui sabe Muito Então eu concordo Para mim também Era o momento De dar uma peladinha A mais De dar um jeito De isso aí Realmente ser Um pouco mais forte Mas aqui Eu quero muito Que a Alicent Sofre alguma consequência Na terceira temporada Porque o acordo Que ela fez com a Hanera É A Hanera vai para a capital A Alicent vai abrir os portões E a Hanera vai matar o Egon O Egon fugiu A Alicent não sabe disso Com certeza Ela vai falar para a Hanera Olha a Hanera Eu não sei O Egon fugiu Mas eu não sabia Se a Hanera Acreditar Na Alicent Mesmo sendo verdade Se a Hanera Acreditar Eu vou ficar muito puto Porque se Eu vou ter permitido Não, mas ela vai Ela vai porque a Hanera Ela está bem Madre Teresa Nessa segunda temporada Aí vai estragar A personagem Tem que botar sangue Nos oi Dessas personagens aí Ela está muito bonzinha Manda prender Essa mulher Manda prender Ela, a filha neta As três juntas Não vai prender Ela está muito boazinha Ela fica ali Chorando a morte dos outros Ela fica ali Tristinha Que ela não consegue Fazer as coisas Ai eu quero Entrar no dragão E tocar fogo Nas coisas Por isso que os Veio lá Do conselho dela Fica puto com ela Ela está boazinha A Alicent A gente tem esse lance Porque tipo assim Ela parece que entendeu Finalmente que talvez Ela errou o pulo Que ela botou A esperança dela Numa coisa que não funcionou Mas aí cara Eu acho engraçado Como a série Descreve essa personagem Que nem o Good Falou no livro Ela é filha da p*** Ela odeia a Hanera Aí aqui ela tem Esse entendimento Aí no sétimo episódio Tem essa cena Que ela pega E sai do castelo Pra se banhar Nos riozinhos lá Cara Ah essa cena Me quebrou Nossa mano O meu tempo O meu tempo Ele escorria Pelas minhas mãos Assim com ela Boiando A propaganda da Garnier Vamos lá Propaganda da Garnier A cena da Alice É tipo Cinema pô Cinema Visual Agora Ah sério Dá Mas assim Foi engraçado Não pô Foi muito engraçado Ó a gente A gente tá deixando De falar Uma denúncia Que a gente tá deixando De falar Do melhor personagem De A Casa do Dragão Ah lá vem Sir Kristen Cole Esse é foda Eu gosto dele Você tá falando sério? Eu adoro ele Eu adoro ele Não você adora O dia é ele né É muito bosta Eu não gosto Desse cara não Pior que eu gosto Ele tem uma Eu gosto Que ele é muito humano Ele não tem dragão Ele não tem família Ele não tem porra nenhuma Então ele vai só na crocodilagem Eu adoro isso Aí no final do episódio Lá quando eles perguntam Que o irmão da Alice A gente conversa com ele Aí ele mete um Porra meu irmão É isso aí né O mundo é um Trembala parceiro Eu acho foda demais Mas eu gosto Porque ele é humano Tá ligado Ele não tem dragão Não tem nada Ele é um fudido Eu acho legal É um pau mandado né Literalmente E age muito pelo Pelo pau no caso Não não Ele vai ter mais de vida Eu acho ele meio Sem personalidade Me incomoda um pouco isso Tu é babaca cara Não sei se o ator Também não ajuda tanto Não sei O ator é o contrário Vendendo paçoca na rua né Esse cara aí Pelo amor de Deus Pô é fraquíssimo Eu queria achar Alguns pontos positivos Que realmente me fizeram Muito feliz A série tem ótimos atores Tem uma puta produção Produção É ó O que te fez feliz tá Uniformes Foda demais Vestidos Armaduras Ambientação Direção de arte Vizem cena Direção de arte Cinematografia é boa Cinematografia é foda Apesar de ter umas cenas Que tem o Snyder Cut Assim Que tem um desfoque Tão forçado Que pra mim É um pouco Esquisito Vou te falar um bagulho Agora que vai te deixar Molhado Designer de produção Ah esse aí É pica né Não tem Cara A série Isso é bizarro Tecnicamente falando Ela é perfeita Mas pra mim Puta gosto Amargo Sabor de Essa temporada Não precisava existir Essa é a sensação Que eu fiquei A série vai ter Quatro temporadas Divulgaram agora Ela vai terminar Na quarta temporada Ela não precisava ter Quatro temporadas Ela podia ter três Não sei como vai ser as outras duas Mas ela não precisava ter quatro temporadas Porque essa temporada Não precisava existir Ela não precisava ser Uma temporada inteira Nós não precisávamos De oito episódios Pra ter assistido Que a gente assistiu Vamos lá Antes de dar Nossa nota Pra temporada Vamos Cada um aí Puxar pontos positivos E negativos Eu vou puxar os pontos positivos Daí depois vocês seguem o baile Tá Pontos positivos Design de produção Foda Achei muito pica O CGI do dragão Foda Demais cara Os atores Os atores são muito bons O texto que é dado pra eles Não é tão legal Mas eu acho que todos os atores Mandam bem ainda Tá ligado Menos a Rina Menos a Rina Não Tem um filho Da Rhaenyra Aquele lá Que é o próximo Ah o Picudo O Jace Num dos últimos episódios Ele tava fazendo uma cena Onde ele precisava Estar entediado E aí ele tava assim Numa mesa Não não O biquinho Ele ficou do lado dele Ele ficou fazendo O biquinho do Ben Stiller É o nosso Timothy Chalamet Da casa do dragão É ele é muito Muito Timothy Chalamet Parece bastante Mas assim Eu tô querendo dizer assim Os atores principais Eu acho que mandam bem ainda Por exemplo É que é foda O texto que é dado pra eles Mas por exemplo A mina que faz A Olivia Cooke A Alicent Pô ela manda bem Tá ligado Mas é que o texto dela É tipo assim Cara Que porra Que que ela vai fazer Que que ela vai fazer Com esse texto aí Mas ela entrega Tá ligado A emoção ela tem A raiva ela tem Pô a mesma coisa Emilia Emilia Clarke Porra confundi Ema Darcy Ema Darcy Com a Rhaeny Ela manda bem pra caramba O Damon É foda Que ele tem que ficar Fazendo pesadelinho Entendeu Mas ele se esforça Pra caramba Então acho que assim A atuação é muito boa E tal Agora momentos do roteiro Cara de verdade Eu tenho dificuldade Muita dificuldade De lembrar De um momento Assim que eu falei Que coisa foda Que momento legal Talvez Tipo assim Até aquilo que poderia ser Foda tipo A invasão lá Do castelo Matar O filho de Egon E tal Aí eu fico tentando pensar Pô é uma série Que não tem tanto impacto Quanto poderia ter Cara de verdade O roteiro da série Pra mim é muito Mas muito Muito fraco Que pariu Roteiro eu digo Narrativa né Não tô dizendo Porque tem coisas ali De um roteiro Que a gente não olha Que tá em tela né Eu tô falando A narrativa em si Que é fraca Tem um diálogos bons Mas como um todo Que você diz né Como um todo Eu acho bem difícil Eu entendo O que o Gudi Falou assim Já dando aí Minhas impressões finais Eu entendo O que o Gudi Falou sobre os dragões E sobre as batalhas Eu acho que é muito Bem feito E realmente é legal São cenas empolgantes Que eu acho que até ajuda A diferenciar um pouco De Game of Thrones Entendeu Porque Game of Thrones Tinha sempre Doses muito pequenas Dessa parte dos dragões Mesmo Eles eram muito mais Importantes ali Na trama Na relação dos personagens Mas a gente não ficava O tempo inteiro Vendo dragão cuspir fogo Entendeu Essa série Ela tem esse diferencial Ela tem muito mais dragões Nesse universo Do que lá em Game of Thrones Então Acho muito legal Que eles utilizem isso Mas talvez Aí venha um lance De expectativa Que seja meu Eu assisti Game of Thrones E o que eu espero De A Casa do Dragão E o que na minha opinião A primeira temporada Me entregou São esses momentos Onde a gente vê Uma disputa Por um trono Onde a gente vê Uma guerra política E não só De dragões E tudo mais E a gente tem Vários planos Sendo traçados E caindo Por terra Sabe Tipo A gente tem O Robb Stark Lá em Game of Thrones Pretendendo iniciar Uma guerra E tal Só que ele se esquece Dos Freys E aí os caras Fazem lá O casamento vermelho Uma puta trairagem E tal Então isso daqui Para mim Não teve Em A Casa do Dragão Nessa temporada Sabe Eu não tive Essas estratégias De guerra Eu não tive Essa maquinagem Tipo Dos caras Dos plotarem E tal Enfim É realmente Isso Isso aí Para mim Não teve Então na minha visão Para mim Pelo menos A temporada Deixou um saldo Negativo O que não significa Que eu não quero muito Assistir a próxima Porque como não aconteceu Nada nessa Eu acho que a próxima Ela já está Com o terreno Bem firmado Para poder decolar Entendeu Mas essa temporada Aqui para mim É saldo negativo Me decepcionou Eu fiquei com Um sabor ruim Na boca Pois é pessoal Há um ditado Que diz que a expectativa É a mãe da decepção Quando a gente Está envolvido Com qualquer coisa Relacionada A Game of Thrones É certo que as altas Expectativas Vão estar em jogo Para mim Essa temporada Continuou linda Nas telas Teve dragão Para todos os gostos Figurinos De encher os olhos Mas Parou aí Para mim A trama Não avançou muito Cá entre nós Ainda não teve Muita dança Entre os dragões Até agora Deu saudades Também Daquelas tramas E subtramas Lá da primeira temporada Mas Essa é só Minha opinião Agora Comenta aí A sua Você Também se decepcionou Ou está de boa Com a segunda temporada E vida que segue E lembrando a vocês Que o conteúdo completo Está disponível Lá no canal Do PewiCast Mas editado Nesse formato Só tem aqui No PewiCut Já confere Esses outros vídeos Que estão aparecendo Aqui E se você gostou Do nosso conteúdo Eu te convido A se inscrever E compartilhar Nossos vídeos Por aí E segue a gente Lá nas redes sociais Para saber das novidades Do canal Podemos trocar Uma ideia Por lá também Eu te agradeço Por ter assistido Até o final Um grande abraço E tchau